é tranquilo já vou entrar mentira me derruba aí olá boa noite boa noite hoje nós vamos começar o nosso primeiro boteco da Rede Liberdade a presença ilustre da nossa amiga Carla Kunze e o Enio boa noite Carla bem-vinda e o Enio consta que está no caminho não sabemos ainda se ele pegou trânsito não sabe exatamente o que aconteceu mas a gente vai que ele venha né Carla o Enio demora mais um pouco porque ele vem de cadeira de roda né gente tem que esperar mas nem quando ele tem motorzinho né motorizado mas e aí Carla como é que você tá vendo essa semana que que achou da eleição do Lira conta para nós diretamente aí do Sul qual que a sua qual foi as suas impressões primeiro lugar primeiro lugar tô horrorizado que o posicionamento dos deputados gaúchos né geral de um modo geral né mas o grande o grande problema é que a gente bota muita fé nas coisas depois se decepciona entendeu a gente a gente tem que aprender que tudo que puder né não é a lei de Murphy tudo que puder dar errado vai dar errado mais ou menos assim que vem acontecendo desde 2013 então eu já me conto muito quando o pessoal na no dia dois dois ou três acho que foi dois não foi dia três disseram não vamos parar de fazer treta vamos fazer um acordo e tá aí fizeram um acordo montar a mesa para votar no outro dia de manhã ontem de manhã quando chegou ontem de manhã tiveram que refazer o acordo entendeu não tem a gente não tem como ter uma uma previsão do que vai acontecer é muita coisa em jogo muito dinheiro em jogo enfim não tem muito que falar né o lira talvez não seja tão terrível como a gente pensa como a gente imagina né talvez até seja um cara que daqui a pouco vai pedir um impeachment no determinado momento em que a coisa estiver demais né sei lá o lira é centrão não é fiel a pessoas o centrão é fiel a ele mesmo se a popularidade do bolsonaro cair como tende a cair por conta da ausência do auxílio emergencial é é esperado que ele apunharem pelas costas como fizeram com a Dilma assim sim o centrão na verdade o bolsonaro ele ganhou perdendo né pessoal brincava muito aquela frase da a Dilma mas acabou virando uma verdade né quem perdeu vai ganhar ganhar vai perder porque ele ganhou é mas ele não tá numa situação ele não tá numa situação confortável né nem um pouco nem um pouco diferentemente de nós que tivemos chegou agora nosso queridoênio que vai como vai participar desse nesse espaço para conosco e enfim achamos aqui vamos lá vamos fazer a mágica e deixa eu sair é o primeiro dia do botão e me deixar sozinho no boteco coisa triste uma mulher sentada sozinha numa mesa de boteco só com café na na mão nem cachaça eu não estou conseguindo subindo e aí 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 oi oi meu querido tá me vendo bem baixinho e muito baixo e muito e alô e e tá assim parece tá falando debaixo de uma pedra o Aumenta o volume Que isso aí é rock and roll Eu estou falando aqui Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem baixinho Não sei se é eu que falo alto demais Eu tenho De boteca eu entendo Eu só entendo do telefone Que saudade Deixa eu apertar aqui O que o Enio fez? Caiu Boa noite, Adriano Boa noite Renatinha Então pessoal Estou sozinha aqui no boteco Vou ter que fazer aquele velho truque De encher a mursilha Quando não tem ninguém a conversar Deixa eu voltar Enquanto o Enio se ajeita A gente estava falando do centrão E você viu hoje O Maia É engraçado O Maia revoltado com o bolsonarismo Está indo para o PSL E vai levar mais 40 pessoas Imagina o tamanho que essa praga vai ficar Ele está revoltado com o DEM Que o DEM puxou o tapete dele Mas o que ele queria Se no Senado a coisa estava inversa O DEM tinha que ter uma linha só Lá no Senado o grupo se reuniu contra o DEM Então ficou complicado para a Câmara Para o DEM na Câmara Boa noite Boa noite Boa noite Todo mundo está chegando aí Sirvam-se Mas uma coisa que ficou registrada mesmo É que leal mesmo é só a esquerda Acertando ou errando É com quem você pode contar Quando você fechou o acordo Falando dos dois acordos No primeiro o PSDB estava na mesa Aliás, no primeiro o PV estava na mesa E o PSDB não estava Aí todo mundo Ah, o PSDB se deu mal Saiu, roeu o osso na última hora E acabou perdendo vaga na mesa Quem perdeu foi o PSDB e não o PT E um monte de conversa Só que no fim das contas No último instante Eles colocaram o PSDB na mesa E para dar essa vaga para eles Tiraram o PV O PV estava lá na Terceira ou quarta suplência E saiu para o Aí mudou ali um pouco a ordem das cadeiras Mas o PSDB entrou Foi uma coisa bem doida Nunca tinha visto a Câmara demorar tanto Para montar uma mesa Sempre é tudo muito acordado antes A gente chama de conchava A gente acha ruim Mas é a única forma de fazer as coisas Porque se você não tem bloco Se você não tem espaço na mesa E aí o que aconteceu? O bloco foi não considerado mais um bloco Pelo novo presidente Porque eles se atrasaram Para escrever lá as adesões E aí, não sendo um bloco Os espaços ficam diferentes Diminui a participação, vamos dizer assim Enquanto tu age como bloco Aumenta Então as pessoas às vezes não entendem O que acontece? O que se juntam aqui de um jeito? Dali a pouco eles estão unidos Diferentes daqui a pouco É porque cada coisa é pontual Cada momento Cada coisa que vai se votar Ou aprovar ou não Eles têm que se unir Com quem está de acordo É natural Só que eles Ficaram de lenga a lenga Ainda nem eles se atrasaram Para se inscrever lá E no fim deu nisso Mas no fim das contas Até que não foi Dos males o menor A gente teve um caso pior Aqui na Câmara Municipal De Porto Alegre Que a esquerda ficou Completamente fora da mesa Né Oi Voltou o Eninho Voltou E agora Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim Ai que bosta Eu entendo de boteco Mas não entendo de telefone Olha que susto Pensei que eu não ia falar Essa porra É bom que pode falar bosta Porra Porque nós estamos no boteco Não tem problema Foi essa a condição Ah senão eu também Não teria aceitado Porque eu já estou Chaco-chaco cheio De fazer live fofinha E eu não vou Para a boteca Para rezar missa Também não E nem aceito nada Como é que é Que o pai dizia Não vai dar uma de santinha Em baile de puta, né? É Baile de puta Como diz aí o sul Você sabe que eu morei aí Né, cara? Sei A gente já conversou sobre isso Eu sou meiga Saudade de ti Sabe que eu sou meiga Meiga Meigaúcho E eu sou meipa Meipau Meipaulista, né? Não sou meipaulista Mas gostei de morar aí Eu morei Quer ver? Eu morei Cinco anos aí A minha primeira filha é gaúcha Nasceu em Porto Alegre A Juliana Sim Era gaúcha Então Mas eu tenho Boas recordações Diz uma coisa aí Você já está vacinado? Eu não Não ainda? Ainda não Ainda estão vacinando As pessoas de 95 anos ainda? Acho que aqui estão vacinando Ainda os enfermeiros Os enfermeiros ainda É Porque não chega Ninguém Ele me chamou Já fiz a inscrição lá Tem que depois receber Algum comunicado Não recebi nada Eles vão vir em casa Se vacinar? Ah, não Porque Eu não sou cachorro Porque cachorro Não existe em casa É que vai Eu vou ter que ir lá É aqui pertinho Tem o posto saúde aqui E o bom é que Como é que está Ah, é do lado do boteco? É bem do lado É o posto saúde Ah, que bom Toma uma vacina E já toma uma cachaça Para Ou então Você toma uma cachaça E vai para o posto Então tu faz O importante é ter a cachaça O importante é ter a cachaça E tu tem tomado muita cachaça? Não Só um pouco Por quê? Porque é o seguinte Eu recentemente Eu fiz uma Eu não sei Quando você vai Para o boteco Para falar essas coisas Coloscopia Eu já fiz É deprimente Não, mas Não é colonoscopia É outra Não, peraí Não é colonoscopia É aquele que faz Não, é Cistotomia Cistotomia? Cistotomia É o nome da desgraça Consiste em abrir um buraco Na sua barriga Enfiar Um caninho De borracha Para você mijar por ele Eu tive Uma obstrução Da uretra E é definitivo Vou ficar com esse Saquinho O resto da vida Pô, que saco Literalmente Bom isso aí Porque ele está Ele está ligando Igual um ladrão De caixa d'água Sabe aquele ladrão? Aham Quando enche A caixa d'água Sai pelo ladrão Eu tenho ladrão Na bexiga Eu posso beber Pra caralho Beber muito Porque ele vaza sozinho Não precisa estar Indo no banheiro Essas coisas Aham Ah que maravilha Isso aí é o lado Bom das coisas É bom saber É bom Agora só o nome Só o nome do exame Já tem cara De que dói Não Eu fiz cirurgia Para fazer isso aqui Sim Anestesia Isso Fui três vezes Para ser cirúrgico A primeira vez Não deu certo A segunda Enfiaram a mangueira Errada Você está anestesiado Aí o cara Aí depois Termina tudo O médico chega para você E fala Escuta Nós vamos ter que fazer de novo Porque enfiaram a mangueira errada Falei Caralho Eu estava Eu estava anestesiado Eu estava Dormindo De mangueira E que lugar errado Que vocês enfiaram Dormindo Eu quero entender isso aí E eles explicaram Mas olha Foi um susto O Enel Quando eu fiz Colonoscopia Eu tive de verticulite Eu tive de verticulite Então eles mandaram Eu fazer endoscopia E colonoscopia E os caras marcaram Para o mesmo dia Na mesma hora E aí o cara chega E diz assim Tu conta de 100 Para trás Aí quando eu cheguei No 98 Que eu já estava Quase apagando A última coisa que eu ouvi Foi o médico dizendo assim Não te preocupa Que eu vou fazer primeiro A colonoscopia E vou usar o mesmo caninho Entendeu? Ele ia enfiar primeiro Para a colonoscopia Depois da endoscopia Eu sei que eu acordei Sei lá quanto tempo depois Já perguntando pelo médico Cadê? Cadê esse filho da puta? Eu já queria matar o cara, né? Mas aqui, aproveitando Essa conversa de velho De doença Velho quando vai para a boteca É para falar de doença, né? Eu quero saber um pouco É Eu quero saber um pouco Que desde que tu voltasse de Cuba Eu não consegui falar direito contigo A gente não conseguiu se encontrar Eu quero saber Coisas boas lá Que aconteceram contigo em Cuba Bom Eu fui para lá Isso já faz cinco anos, né? Sim Então, eu fui para lá Já com a Com a certeza De que não ia me curar Nem ia resolver Um problema de distrofia Tem, não existe E foi buscar qualidade de vida, né? Buscar qualidade de vida Mas eu tinha Dores constantes Sabe aquela dor de estresse? Que você tem Quando você faz o dia inteiro Fazer exercício Chega no final Da sua jornada Você está completamente Com aquelas dores musculares? Sim Isso eu tinha Constantemente Antes de ir para Cuba Eram constantes Essas dores A ponto de eu me acostumar com elas Ter que conviver com isso E me acostumei Mas é dor E lá em Cuba Quando eu voltei Nunca mais eu tive essas dores Olha que maravilha Pelo menos essas Nunca mais Então, esse foi assim O Como os médicos Diam lá O louco Agora Negativa Negativa não Teve coisa Uma experiência Tu lembra agora Que dessa coisa De Que estão falando De Coloquina Aquele negócio Do ozono Sim Eu fiz Era obrigatório Você Todo paciente Tem que Fazer a tal Da Ozono Terapia Na clínica E aí Ah, mas não tinha nada a ver Com Covid, né? Só Só pegando o gancho Do assunto Não sei se vocês viram A notícia hoje O Oswaldo Eustáquio Ele Parece que ele está Com um quadro de paraplegia Que é uma situação delicada E ele estava tentando Fazer O tratamento Do ozônio No reto E Judicialmente Foi negado E é E é curioso, né? Porque esse povo Gosta tanto de cuidar Do reto Dos outros Que agora É achar alguém Para cuidar do reto deles É bem Foi bem irônica A situação Mas De qualquer forma A saúde Jornalista de alta performance Que ele possa Pagar Pelos crimes Dele De bem De saúde Tá falando em bem feito De minha parte Eu ia dizer Falando em bem feito A mãe do Velho da Havan Morreu, né? Pois é Mas como eu não sou Goveiro, né? Eu não tenho nada a ver com isso Coitada da senhorinha, né? Mas quem mandou Botar aquele demônio No mundo, né? A zona Perdeu a puta Velha, né? Tem que pensar Porque ele é o filho da puta Então a zona Perdeu A zona Aconteceu uma coisa curiosa Com a notícia Da morte dela Que o tweet Da Folha de São Paulo Que noticiou essa morte Não permitia interações É claro, né? É curioso Porque Não sei Até se for uma mudança De política da Folha Legal Veio bastante tarde Mas legal Mas É curioso Porque quando morria Dona Marisa Neto do Lula A gente pegava a notícia E a gente via os comentários Escabrosos, né? Nesse a Folha tomou cuidado De limitar Os comentários Mas que seja uma mudança No tweet da Folha É, no tweet da Folha Isso é fato novo Vai ver que O cheiro de comentário horrível E aí eles cortaram Não, não Na verdade Eles já programaram Já programaram o tweet Para sair Sem interação É uma possibilidade Que o aplicativo dá Ah, interessante Vocês souberam Que agora O turista Que vai para Cuba Além de conhecer a ilha Volta com a vacina Mas o Lula Não foi vacinado Não, o Lula não Porque no Lula A gente chegou doente É diferente a situação É Mas eles já não seram No programa Não O Enes Você tem falado Com o Lula? Hein? Não Não falei mais Não falei mais Porque Teve um monte Eu tive muito problema De saúde Tive problema também Na minha família E tal Tentei uma afastada Também de tudo Durante um período Aí depois Aí veio o negócio De covid E tal Não falei mais Ele falou comigo Várias vezes Indiretamente Porque eu tive internado Já três vezes Nesse período todo Desde que eu voltei De Cuba Uma foi por conta De uma Elisipela Infecciosa Que eu tive Uma pedra Fiquei lá E aí eu lembro Na revista Fora O Robay Estava fazendo Uma entrevista Com ele Uma entrevista Importante E tal E no final O Robay contou Que coincidentemente Naquele dia Estava internado Eu e a Maria Fro Nós dois Que estávamos Na abertura Do segundo Blog Prog Sim Aí ele fez Uma mensagem Bonita Bastante Deixou Que eu estava Assistindo Coincidentemente Ninguém me avisou Que ele ia fazer Que o Robay Ia citar O fato Mas eu estava No hospital Estava assistindo A folha A entrevista Do Lula E no final Ele Você tem Quase direitinho Que os médicos Bancam Então para mim Foi emocionante Receber uma mensagem Dele Legal Legal Mas deixa eu contar Um negócio Do ozônio Lá de Cuba Porque é uma história Ah tá Desculpa É uma história Interessante Eu descobri Que em Cuba A ozonoterapia É a mesma Que você Que vacina A criança Quando Quando nasce Que passa Por aquele negócio Da vacinação E tal Também faz A ozonoterapia Porque é obrigatório Por que A ozonoterapia Ela serve Para proteger Os órgãos Ela cria Uma espécie De camada Em torno Dos órgãos Principais Que evita Oxidações Esse negócio É antioxidante É antioxidante Então É muito Assim Interessante Já também Só que lá Em Cuba A primeira coisa Que me falaram É que todo paciente Tinha que passar Por a ozonoterapia E num tom Jocoso Evidente Porque ali tinha Os pacientes Eu era o único brasileiro Mas tinha mexicanos Tinha venezuelanos Tinha argentinos Tinha A maioria Venezuelano Então Eles falavam De la manguerita La manguerita É o catéter Que é introduzido No ânus Para você Receber A dosagem De Ozônio E eu disse O seguinte Que eu não ia fazer Não ia fazer Porque no meu país Isso não é costume Podia ser costume Para cubano Para venezuelano Para argentino Para brasileiro Não Porque como é Que eu ia voltar Para o Brasil E explicar Para meus amigos Para todo mundo Que tomar no cu Faz bem Para a saúde Entendeu? Eu falei isso Para todo mundo lá Aí eles levaram a sério A ponto Do diretor médico Me chamar lá Para me convencer Que era importante Eu fazer Não Já estou em Debrama Já estou Já estou Fazendo piada Eu vou fazer Sim Mas foi Mas foi Mas durante Porque isso é coisa Cubano gosta Venezuelano gosta Brasileiro não dá certo Esse negócio Da zonoterapia Não vai funcionar Porque nós não temos Esse hábito Como vocês têm É aquela coisa O Enio Agora eles devem estar Tudo rindo de ti Que o nosso presidente Recomendando Zonoterapia Pois é Que vergonha Pois é Mas é É uma coisa Que para Para a covid Não faz diferença Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tem nada a ver A zonoterapia Como uma proteção Só uma proteção Que aliás A zonoterapia Foi descoberta Lá em Cuba Por médicos cubanos Que criaram Esse método É assim É um catéter Muito fininho Bem fininho Nem sente Nem sente É como uma membrana Aliás Ela tem que entrar em contato Com a membrana Com qualquer membrana Podia ser no nariz Podia ser na boca Só que eles Por estudos Descubiram Que a membrana Onde assimila A maior quantidade De ozônio Durante a aplicação Era o Anderson É Tanto é que Antigamente Usava muito O expositório Por isso Porque é a forma Mais rápida De entrar na circulação Sanguínea E o medicamento Exatamente E a própria Propagação Do vírus da AIDS Por exemplo Se deu mais No começo Entre homossexuais Justamente Por causa Da A quantidade De circulação Sanguínea Ali também E tudo Tomar no fundo É pouco Eu estou falando Isso aqui Quer dizer É porque assim De um lado Fazem piada E tal Mas eu Eu sou testemunha De que a coisa É certa Só que Não do jeito Que foi colocado Aqui Não tem nada A ver com o vírus Não tem nada A ver com a infecção Não tem nada A ver com a contaminação É uma camada De protege E você tem que tomar Isso aqui A cada cinco anos Lá em Cuba É assim Aqui a gente Toma no cu Todo dia E é sem ozônio Lá em Cuba É só de cinco Em cinco anos Viu? É melhor lá ainda Ainda é melhor lá Mesmo tendo que fazer Na marra Aqui é todo dia Lá de cinco anos Mas é É que nem a ivermectina Aquela que é pra piolho Pra piolho Sarda Essas coisas O que tem a ver Negócio que é vermífugo Com um vírus Absolutamente nada A ver Não aumenta A tua capacidade De te proteger Anticópio Não aumenta nada É um veneno Aquilo ali é veneno Eu tô pensando Em usar isso aí Contra Contra o gado Do Bolsonaro Não, mas aí Eles vão só ficar Sem vermes Eles vão continuar Sendo uns bostos Eu quero usar Eu Pra me proteger Olha o O Luiz Fernando Emerson Tá perguntando Se tu tem saudade De voltar pra Cuba Daqui a cinco anos Então La Manguerita Né Que esse é o apelido Que deram lá Pro cateter La Manguerita Aí disseram Que pra brasileira A Manguerita Era do tamanho De uma garrafa De Coca-Cola E pros outros Não Aí Mas tu também Provocou os caras Né Provocou isso Principalmente Os venezuelanos Que falaram Que pra brasileira Era pra Vocês estão Todos apaixonados Pela Manguerita Entendeu Estão Enciumados Porque o brasileiro Vai tomar também E acha E depois Vocês vão descobrir Que a Manguerita Gostou mais Do brasileiro É isso Vocês estão com medo Aí Era piada o dia inteiro Eu fazia piada Também o seguinte Como a terapia Ela é muito intensa Eu fazia terapia É Das oito da manhã Até as cinco da tarde Todo dia Com uma hora de almoço Era terapia intensa Exercícios Tal Um monte de coisa Que eles faziam lá É Então Como era muito intenso Eu dizia Que era como uma tortura Porque tinha Por exemplo Pra ativar a musculação A musculatura Eles usavam Choque elétrico Bem levinho Mas era choque Das duas extremidades De cada músculo Sim E usavam também Porque tu mesmo Tu não pode fazer exercício Né Isso Aí o que eu dizia Eu dizia que Eles eram todos Da KGB Aquilo era a tortura E que eles queriam Me eliminar No final do processo Comunista E isso envolvia Médicos Os terapeutas Foram uma zona Eu fiz muita Eu fiz muita Só zoeira E tinha uma mexicana Uma advogada Que tinha mesmo Quando é muito parecido Com o meu Estava se tratando também A Jasmine Fiquei amigo dela A mexicana Ela se divertiu Com essa história E ela se tornou Uma espécie De uma cúmplice Então Ela Eu saia De uma sessão Do choque elétrico Eu saia do choque E ela entrava Aí ela chegava E a gente passava Um pelo outro Ela Você não disse nada Né Não Não abri minha boca Eu também Eu também não vou Aquela coisa Da KGB Aí um dia Nós estávamos juntos Fazendo outro tipo Terapística E tínhamos um grito De criança Lá de fora Da clínica Um grito De criança Aí pronto Começou a piada São eles E tinha muita criança Fazendo tratamento Tinha a Maria Aquela menininha De cinco anos Que tinha problema Nasceu com um monte De problema físico Estava lá Se recuperando E a Maria Era a mais querida Da clínica Todo mundo adorava Era uma menina Adorável Muito graças a ter Cinco anos E essa Maria Ganhou Todo mundo se apaixonou Por ela Aí no dia Que eles escutaram O grito da criança Falaram que isso É coisa da KGB Aí a A mexicana Será que foi a Maria? Eu Não, não, não Maria, não Eu sei que eles Comem as criancinhas Mas a Maria Não Foi uma delícia Já viste um filme O Tradutor Com o Rodrigo Santoro Ele é um Ele é um Ele é professor Aniversário em Cuba E vai trabalhar Como tradutor Num hospital E tem crianças Também E tal Que filme maravilhoso Eu assisti Esse filme eu chorei Eu sou que nem tu Eu sou chorona Não posso nem beber Que eu choro Eu sei disso Mas você Vai ser chorona Você Eu acho até você Forte pra burro É Eu gosto de fazer parecer A gente tem que fingir bem Eu quero aproveitar Quero aproveitar Que tu tá aqui Pra te pedir perdão Porque quando eu fui Levar as cinzas do Cloaca Lá pra São Paulo Foi muito confuso Eu tinha que dar conta De ver várias pessoas E no dia que a gente marcou Deu problema com o teu horário Deu problema com o meu horário E me arrastaram Pra outra história E eu acabei Eu sei que tu ficou bravo comigo Então eu queria pedir perdão Em público aqui Entendeu? Que eu tô te devendo Essa visita Assim que essa pereba acabar Que a gente tiver vacinado Eu vou dar um jeitinho A São Paulo Pra te visitar Só pra te ver Exclusivamente A gente toma uma cachaçinha Porque eu sei que aí Sempre tem cachaça boa Na tua casa Eu tenho Aqui tem uma cachaçoteca É? Eu só tenho um BL Barreiro Aqui Uma chinelagem Que de vez em quando É porque Todo mundo Ainda mais quando estamos assim Lá O pessoal Coloca um monte de livro Atrás Cheio de livro Eu ponho cachaça Esse é a biblioteca A minha cachaçoteca Cada um com o seu jeito É isso aí Tem que mostrar A coleção Aquilo que te inspira É Tem um que foi engraçado Que acharam que era uma biblioteca Mas era uma cortina Tem umas cortinas Que imitam a biblioteca Um desenho de livro Tem de tudo Não é que não haja Mas diz uma coisa Como é que está Como é que está Viver sobre Sobre o comando Desse cara aí Em São Paulo A situação Está feia Ele abriu tudo Ontem eu estava vendo A notícia E vendo ele falar Que ia abrir tudo Que já estava bom Para abrir tudo Como assim Está morrendo Sei lá Duzentas pessoas Por dia Em São Paulo Não Esse dói É pior que o Bolsonaro Por que ele é pior? Porque ele é de outro lado O Bolsonaro ainda Se explicita Tudo Ele fala Ele é Pela vez É autêntico Vamos reconhecer Ele é essa bosta Ele assume Que ele é essa bosta Já o dói é um simulado É uma figura Agora Essa coisa O problema é o seguinte Pode ter um governo Que for Também o povo não ajuda Entendeu? Aqui no Brasil Essas coisas não funcionam Regras Isso desde o jogo É assim Está assim Esses dias Eu entrei Numa conversa Com uma pessoa Que ela estava Falando Por que não pode Abrir as escolas Se abrir os shoppings E as praias E não sei o que Pelo simples motivo De que tu não é Obrigado a ir em shopping Nem a praia Mas escola No momento que o governo Abre a escola Começa a contar Dia de ano letivo Dia letivo E aí os professores São obrigados aí Os alunos São obrigados aí A não ser que eles digam Olha Vai quem quer Se não Não é igual A shopping e praia Shopping e praia É só o mané Que vai durante uma pandemia Entendeu? Quer dizer É umas coisas assim Quem sabe as pessoas tiram uma Ah porque abriram o shopping Mas no meu condomínio As pessoas não podem usar a piscina Caramba Fica sem a porra da piscina Entendeu? Já aguentou um ano Não consegue aguentar mais um pouco Aqui em São Paulo O shopping é mais Obrigatório Do que a escola Pra alguns É Mas parece que as pessoas Querem se livrar dos filhos Né E o que me apavora É as novas cepas Que estão atingindo Mais jovens e crianças Entendeu? Tem lugares no mundo Que eles estão vacinando Primeiro os jovens Pra depois vacinar os velhos Porque os jovens É que saem mais na rua Que vão trabalhar Que vão pra escola E entram em casa E contamino Mas também não adianta Vacinar só eles Porque eles mesmo vacinados Eles podem transmitir a doença No corpo, né Na mão Entendeu? Então tem que vacinar todo mundo Não tem jeito, né? Sabe que eu tô confinado aqui Bem antes Do Covid Eu fico aqui no meu canto Aqui eu não saio pra lugar nenhum Então quer dizer Eu mal sei o que tá acontecendo lá fora Eu saio acho que só pra ir no hospital Essas vezes que eu fui E pra ir um outro Fazer um exame médico Pra isso eu não saio Tô com prisão domiciliar Já há bastante tempo Mais que o Lula É, eu também Eu tô trabalhando em casa Desde 2013, né? Mas é claro que é diferente Tu poder sair E agora tu não poder, né? Eu já fui ali No Mercadinho Esses dias Mas eu chego lá E eu me irrito Porque daí tá o cara Conversando com o açougueiro Sem máscara Na frente das carnes ali Com os perdigotos saltando Aí eu já começo a fazer escândalo Porra, meu É dono do Mercadinho Se eu não posso entrar aqui Sem máscara Como é que tu tá aqui dentro Sem máscara, né? Aí já me incomodo, entendeu? Então eu prefiro não ir Eu mando os filhos, né? Eles vão de máscara Álcool gelo e tudo mais E fazem, compram Porque eu tô insuportável Eu não consigo mais sair na rua Sem ter vontade de matar as pessoas Não sei como é que tu tá te sentindo Mas eu me sinto no meio De um cobreiro, entendeu? Sim, mas eu mesmo Se eu quiser matar as pessoas Eu acho que eu não vou conseguir Porque eles me matam primeiro É Essa cadeira Também não Se você quiser matar por mim Alguma ou outra Aí fica à vontade Pode botar a conta no meu nome Ó O mandante foi o Enio É Só se for matar de tédio Porque eu também não tenho arma Não tenho nada Minha única arma é a escrita Você mata o filha da puta E fala assim O mandante foi o Enio O mandante foi o Enio Fala, Fernandinho Falando em querer matar Um petisco aqui no nosso boteco Olha a frase que a dona Miriam Ela então fala Hoje à noite Na coluna da O ato de Augusto Aras De acabar com a Lava Jato É a realização do seu projeto Desde o início Mas deixa feliz Uma ampla coalizão Contra a operação Ela não acabou pelos erros Que de fato comenteu Mas fulminada pela união Dos que foram atingidos por ela Acho que a novidade é que ela reconheceu Que a Lava Jato tem um erro Mas ainda assim A dona Miriam Não louvou os acertos da operação O que vocês acham? Mas não pediu perdão, né? Claro que não, né? Perdão era um pouco pesado Mas até que teve um avanço Em falar que de fato teve erros Menos pior do que eu esperava Mas a importância é que a opinião de vocês Eu acho que a pessoa tem que pedir perdão E dizer que foi golpe Senão eu não acredito Enio, eu acho que tu tá sem som Alô? Congelo Voltou? Voltou, voltou É que eu acho que caí aqui e voltei O que que tu acha da Miriam Leitão? Não ouviu? Não, eu tô falando que eu acho que ela tinha que pedir perdão E dizer que foi golpe Que foi prisão ilegal Foi prisão política Todas essas coisas ela não diz Nossa, e no caso específico da Miriam Leitão É lamentável que ela não tenha essa postura Hoje tava vendo o DCM ao meio-dia Com o Kiko Nogueira e o Leandro Fortes Não, não lembro Não, acho que foi na verdade Acho que foi o de manhã Foi o café da manhã Que tavam os dois E o que a Miriam sofreu no tempo da ditadura Não foi pouca coisa Tentaram abortar o filho dela como jiboia Sabe? Tudo bem a pessoa deixar de ser de esquerda Entender, mudar a ideologia Mas a pessoa se vender ao lavajatismo Que levou ao bolsonarismo Dessa forma é lamentável, né? Sempre lembrando que o filho dela É o da geografia do Sérgio Moro Ela perdoou o cara que entregou a Hélio E o companheiro dela, entendeu? Por questões religiosas Então ela já é uma pessoa diferenciada Do meu ponto de vista, entendeu? Não sei nem por que foi presa exatamente, né? Porque como é que uma pessoa que perdoa Alguém fez o que fizeram com ela, né? Ela sofreu horrores na cadeia O livro que o filho dela escreveu É emocionante sobre a história toda Mas no fim das contas Os dois foram atrás do delator e perdoaram Só faltaram, acho até que fizeram uma oração Junto com o cara, entendeu? Uma coisa meio doida Mas com relação à política Ela como jornalista Não importa o passado dela Ela tem que Se ela vai dar opinião Pelo menos que Que seja uma opinião completa, né? Ficar fazendo onda E, sabe? Tangenciando Porque na hora de meter o pau no PT Meter o pau na Dilma E no Lula Ela dizia com todas as letras É isso que eu estou dizendo Eu quero que agora, então Tenha um pedido de perdão Se ela acha que ela estava errada Ela tem que dizer Eu estava errada No mínimo ela tinha que dizer isso Ela não tem que dizer que a Lava Jato estava errada Ela tem que dizer que a mídia Que correu atrás do rabo do Moro Estava errada É, mas essa autocrítica Que é a palavra da morte Só cobram o ex do PT Só cobram o ex do PT Talvez daqui a 50 anos A Globo faça Se é que a Globo ainda vai existir, né? É, é o que eu perguntei essa semana Por que ninguém está falando em mensalão Acabaram de dar um monte de dinheiro Em verba e em cargo Para os deputados votarem no Lira E ninguém falou em mensalão Em mala de dinheiro Ninguém falou em lobby Em nada Fizeram de conta que não aconteceu nada Saiu toda a mídia A lista dos deputados Com tudo que eles ganharam Em troca do voto Se isso não é compra de voto explícita Não sei Na verdade Isso é tolerado Isso é socialmente tolerado Desde os tempos É Mas na época do mensalão do PT Os caras diziam A cada 10 minutos Mensalão do PT Mensalão do PT Mensalão do PT Vai ficar o imaginário popular Que o PT inventou Isso É, sendo que nem o tal do mensalão Foi criação petista Foi criação em Minas, né? Se o PT errou em algum momento Não foi nem benefício próprio Foi benefício de passar projetos Que eram importantes para a população Entendeu? Ninguém aceita o dinheiro na conta Não existe isso Eu quero que me mostrem Quem é que aceitou dinheiro na conta Para gastar consigo mesmo Ou com a sua família Se houve algum depósito Foi para votar, entendeu? Porque os filhos da puta Não funcionam sem dinheiro 300 picaretas, entendeu? E isso é assim Desde que o mundo é mundo É claro que eu sou crítica A essa situação Eu acho que o PT Não tinha que ter entrado nessa Entendeu? Isso é uma discussão Que tem 200 anos Mas a gente precisa deixar bem claro Que a gente não inventou A roda, né? Isso aí Eu lembro que o Lula tomou posse O Paulo Betti Deu uma declaração Que deu uma polêmica danada O Enio caiu Espero que ele possa Que ele consiga retornar Eu lembro que o Paulo Betti Deu uma declaração Que gerou uma polêmica danada Ele falou Óbvio, ó O PT vai ter que botar a mão na N Porque senão não governa Mas foi um escândalo Eu lembro da Eu era cidade da Folha Na época Eu tinha esse pecado na minha vida Eu tinha também Espero que eu voltei agora Voltei mais por razões profissionais E foi um escândalo Não, que absurdo Sabe? A imprensa Ela adora se fingir De virgem Na zona, né? Pra Quando ela quer se Quando ela quer pegar no pé de alguém Essa postura é irritante É O meu pai sempre dizia uma coisa Que às vezes a imprensa funciona Que nem a igreja católica Pente sempre pro lado que tá vencendo Né? Só que Surpreendentemente A igreja católica tem sido Eu vejo melhor Com melhores olhos A igreja católica atualmente Não sei se só por causa do Papa Chico Do que a imprensa em geral Entendeu? Porque de um lado Tu tem lá Uma rede de 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 televisões De jornais Todos ligados Às igrejas evangélicas E de outro lado Tu tem a Globo Que é a mais forte Do mundo católico Vamos dizer assim E nós Vivemos no maior país católico do mundo É que Nós vivemos no maior país católico do mundo Mas há muitos anos Nesses blog prog Encontro de blogueiros Um Um dos blogueiros Acho que foi o Viana Fez uma Uma discussão Um grupo de discussão Só sobre isso Entendeu? E a gente meio que Não que a gente riu da cara dele Mas a gente achou exagero Quando ele falava assim Ah, os evangélicos vão dominar a política Vocês não estão enxergando isso E tal Isso já faz Vamos dizer Uns 10 anos E hoje eu vejo Que ele tinha toda a razão Entendeu? Os caras foram comendo pelas beiradinhas E agora tu tem lá O Bolsonaro levantando um cartaz Globo lixo Aí tu pensa no Brizola Tu fala Meu Deus O Brizola dizia que tudo que a Globo Era a favor A gente tinha que ser contra E vice-versa E agora? Como é que fica? Entendeu? A gente tá numa situação De ter que Não defender a Globo Mas defender O mínimo de vergonha na cara Que a Globo tá tendo nesse momento O Eduardo Guimarães defende a tese De que um dia a Globo vai precisar bater na porta do Lula E fala Volta, pelo amor de Deus Para defender a gente Assim, eu acho que é um pouco de otimismo É, ele é bastante otimista nas análises Para falar o mínimo Mas é naquela Se a gente for pensar num cenário Em que o capital externo Tá tomando conta da comunicação Via plataformas Via Big Tech Não é absurdo pensar que Em algum momento Eles vão ter que levantar a bandeira Da defesa do capital nacional Se é que os balinhos vão querer continuar Sendo o que são, né? Tem isso também As novas gerações Elas só querem o dinheiro Não querem o poder, né? Víde os casos dos cintas da Abril Eu não sei muito bem O que a Globo tá pensando no momento Porque eles tinham Eles tinham quase já certos Que eles iam levar o Moro até o fim, né? Até 2022, né? Eu tenho uma tese E agora roeu a... Não é roeu, é ruiu a coisa toda Mas eles ainda tem o Narigudo lá O Luciano Ruto Eu tenho uma tese Vocês que são mais experientes na medicina Vocês podem até... Chamou de velho, Enio Ele nos chamou de velho, viu? Sacanagem Experientes Olha só O que eu acho que pode estar acontecendo? Paralelamente a essa questão da Lava Jato Eu tava correndo nos Estados Unidos A investigação da propina da FIFA Eu acho que o Departamento de Estado americano Tem muita informação sobre a Globo E chegou pro Osmarim e falou o seguinte Vocês ajudam a manter esse governo de esquerda longe do poder Apoiando o Lava Jato Apoiando... Não atacando o Bolsonaro Ajuda a manter de fora Será que a gente não dá sequência nessas denúncias? Eu acho que tem rabo preso lá de fora É muito absurdo? O que vocês acham? Pode ser João João não creio em teoria das conspirações Pelo que lasai, lasai É, bem dito Agora, eu acho Que a Globo Ela não tá Não tem nada de Na minha opinião Não tem nada de coisa lá de fora A Globo, ela é o que é O que sempre foi Ela é um fruto da ditadura Ela é cria da ditadura Como dizia o Brizola Ela é filhote da ditadura Ela é a direita no Brasil Ela representa a nossa elite Os nossos Essa Essa todridão da nossa história A história do Brasil Por que que o Brasil Às vezes ele fala Por que que aqui nada dá certo? Porque não tem história Os nossos heróis É Tudo esclosto Passou no deserto Um carniceiro Um açougueiro Do Caxias O Tiradentes Ele foi para a Forca Porque ele queria Ele não queria pagar imposto Né? Era isso Tirando lá Um ou outro Poeta Que acreditava Na Que tava ali Defendendo Representando a Revolução Francesa Aqueles princípios Da igualdade Liberdade Agora O Tiradentes Ele era um picareta Entendeu? Quem mais de herói que nós temos? Vê tudo em Vargas Tudo bem Foi um ditador Se aliou a Hitler Quando foi necessário Mas a nossa história Não tem heróis Não temos em quem nos espelhar E dá nisso aí Dá em Rede Globo Que passou a ser A contadora de história do Brasil Esse é possível Se é bregar A lista dos mais ricos Em cada país Você vê lá Os caras que Se meteram Investindo em tecnologia Em cibernética É O Voz do Seligio todo, né? No Brasil Quem são os mais ricos? Um cervejeiro Né? Um cervejeiro Um agiota E um dono de televisão Sem contar O pastor picareta Ladrão Só o que não presta Que fica rico aqui Porque esses caras Produzem um botão De roupa Pode dizer Esse botão de roupa Foi fabricado Por fulano Por isso que ele ficou rico Não Fica rico Porque são picareta Incluindo a Rede Globo Entendeu? Aquela família podre É A Rede Globo Desde o começo Ela já Iniciou Com conexão Com o grupo Time Life Já é Né? Exatamente Foi criada Para Para amenizar A cultura Da ditadura militar Né? Florear Vamos dizer assim É Agora Fernanda Não descarta Essa teoria Da conspiração Não Que lazar É É Porque Não sei Assim Pelos belos olhos Da turma De Curitiba Não foi Sabe? O Boca de CD Player Esses dias eu achei ótimo Que alguém definiu o Moro Como Boca de CD Player É aquele risco Eu fico chocada Eu fico chocada Saber que tem duas mulheres Querendo fazer coisinha com ele Duas A dele e a outra Essa Né? A juíza Duas pessoas Querem ir para a cama Com aquela coisa linda Gente do céu Não De novo Tem o pessoal dizendo Que a gente não tem que falar Dessas coisas Mas vamos tomar no cu Entendeu? Os caras cagaram regra Entendeu? E moralismo Durante os últimos anos Todos A gente está aturando Já estou por aqui Dessa gente Dizendo que Mulher Como é? Guriazinha Tem que usar Rosinha e menininha Azulzinha Entendeu? Para depois Descobrir uma putaria E não falar nada No mínimo A gente tem que falar Da putaria Sabe por quê? Para que as pessoas Que apoiam esses caras Né? Que são tão Maravilhosos Heróis e mitos Entendeu? Entendam que eles são Gente como a gente Que também cometem erros Entendeu? É hipocrisia É puro É puro É puro Assim Acho que a única ousadia Do seu comentário É colocar duas Porque você está considerando Que a esposa também quer É Mas ela lavou a mesa Para ele bonitinho Para botar sopinha Para ele Não Mas eu Malinha bordada Eu acho Não nada Com computar a esposa No rol de duas Eu acho ousado A conja É A conja agora É cor mundial Tipo a mulher Do Bill Clinton Todo mundo ficou sabendo Quer dizer É um negócio feio É chato Mas De chinelagem Para chinelagem A gente está falando palavrão aqui Eu me sinto muito à vontade Depois que um presidente Da república Manda toda a Imprensa Na qual eu me incluo Para puta que o pariu Coitada Minha mãe que nem era puta Já até morreu Entendeu E diz que vai enfiar O leite condensado No nosso rabo Eu me sinto à vontade Para falar qualquer coisa E depois ele ainda completa Dizendo que o leite condensado dele Botou barriga na Michelle Quer dizer O cara é muito Nojento Muito podre Então eu me dou o direito De ser podre também Entendeu Porque não há mais O que eu possa fazer Eu não posso sair na rua Gritando Nem quebrando tudo Nós estamos no meio De uma pandemia Então eu tenho que ser sincera Vou fazer uma live também Para ficar fazendo fofura Sabe Isso aqui não é jornalismo É papo de boteca Eu vou falar bastante palavrão Foda-se quem não gostar Não, tá certo O espírito da coisa É realmente esse Aliás Para quem procurar Jornalismo Na Rede de Liberdade Temos que lembrar Que nós vamos ter O boletim da Ana Zappa Ah Aliás Já esteveu esta semana Noticiário de primeiríssima qualidade Então muito bom Quem teve oportunidade De assistir Amanhã vai ter novamente Às oito horas da noite Aqui na Rede de Liberdade Por favor Voltem Acompanhem Vamos prestigiar Os nossos produtos Aqui O que você ia falar aí Eu queria meter a colher Nesse leite condensado Como é que é essa história Ele falou Que o leite condensado Trazerá a filha dele Não O leite condensado dele Botou barriga na Michele Tu entendeu O leitinho dele Botou barriga na Michele Pensei que ele tinha enfiado a lata Não É que eu fiquei aqui É mais nojento ainda Boteco aqui eu fico imaginando coisa Foi caixinha ou foi a lata Não, não Não foi nem de caixinha nem de lata Foi o dele mesmo Agora eu fico pensando Tu consegue Eu não lembro Eu nasci em 64 Não sei se teve coisa pior antes de mim Mas tu consegue Lembrar de alguém pior Ou alguém no nível dele Assim Que tenha governado o país De dizer esse tipo de coisa Tão baixa Eu não lembro Tu que é mais velho, Enio Eu sou velho Mas não lembro dessas coisas Até os ditadores militares Eles tinham um pouco mais de compostura É Compostura Comportamento, né Comportamento Alguma coisa O mínimo de De apresentação Esse cara começou A primeira foto que ele fez Logo que ele tomou posse Ele me aparece Com aquela chinela Aida Com Né Junto com os ministros Não, aquilo ali foi Parece um mulambo Botou um paletó Do lado dos ministros Aqui Foto oficial Ah Que puta que fazer Depois ele vai lá Tirar foto Com os outros presidentes Dos outros países Fica lá na ponta Não sabe porquê, né É Porque ele Quem quer ficar do lado dele Ninguém Chinelão É E eu acho que ele fede Eu posso falar Porque eu tenho uma bolsinha de bicho Que ela pendura de mim Mas desde que ele usou aquele saquinho de bosta Depois da facada Eu acho que aquilo lá Vaza Vaza o cheio Ficou impregnado E sai pela boca E sai pela boca Esse dia falei sobre isso aí Uma parente minha Ela reclamou Nossa Como é que você pode Ela é bolsonarista Ah Usar esse tipo de coisa Para falar do presidente da república Faz a crítica pela política Nós temos uma tia Que tem isso aí Minha tia não fala merda E nem é presidente E se for eleita pra porra nenhuma Né Agora esse aí não Esse é presidente da república Tudo que ele fala Tem importância Pelo menos repercute Importância não tem Mas repercute É Não tem importância O que ele fala Até é menos importante Do que ele faz O problema é que O que ele fala É a única coisa que a gente tem Porque o povo não entende O que ele está fazendo Se tu disser Os caras venderam a Petrobras Tá e daí Entendeu Mas se tu disser Que o bujão de gás Vai custar O de 13 quilos Vai custar 150 reais Aí a pessoa entende Se tu disser Que o Bolsonaro É desaforado Que é isso Que é aquilo Que mandou as pessoas Enfiar o leite condensado No cu A pessoa não vai entender direito Mas se tu disser Que ele comprou 15 milhões De leite condensado Pra distribuir E as pessoas Estão passando fome Porque não tem dinheiro Pra comer Não pode sair pra trabalhar Aí o povo entende Né A gente tem que saber O que o povo entende Que é as armas Que a gente tem Né É saber o que dizer Entendeu Então assim Tem muita gente Que critica Pô Um brasileiro Faz meme de tudo Mas é a forma De se comunicar E tu tem hoje Uma rede social Que é o Instagram Que praticamente Vive de imagem Só meme Imagem Meme Imagem Tem que usar Tem que usar os espaços Se a gente não usa Eles usam O gabinete do ódio Usa Sabe que a única coisa Que justifica Naquela lista De compra É o chiclete Porque Você lembra Aquela história É uma piada Veia O cara tinha Um mal O sujeito Tinha um mal O sujeito Insuportável Aí ele Procurou Um amigo Falou assim Pô Arrumei a namorada Meu primeiro encontro Mas esse 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 álito Que eu tenho Eu não sei se vai atrapalar Aí ele pegou O amigo dele E falou assim Você faz o seguinte Você põe Masca dois chicletes Quando você for conversar com ela Põe dois chicletes Na boca Pelo menos Aí ele Quando ele sabia Que ele tinha uma hora Que ele suportava Ele botou Um cinco Um cinco tabletes Na boca Com aquela bombom Né Mascando aquele troço lá Aí ele foi Encontrou a namorada Aí ele chegou Pra ela Aquela coisa tímida Não sabia Adivinha o que eu tô comendo Aquela Bosta Então Isso é que nem botar bom ar No banheiro Depois de cagar Ficou uma mistura De cheiro de merda Perfume A merda perfumada Esse governo Fala tanta bosta Todo mundo ali Tem mau álito É lógico Que tem que comprar Dois milhões De chicletes Pra botar na boca Todos eles Até agora Ninguém explicou O vinho O vinho O vinho Ninguém explicou Tudo ali Teve explicação O vinho Pra quem Pras tropas Né Os caras vão comprar Vinho Com o meu dinheiro E eu não posso Tomar uma latinha De cerveja Porque eu tô dura Entendeu Essas coisas pegam Isso aí magoa O povo fica Tem pessoas Batendo na porta De todo mundo Todos os dias Agora pedindo comida Porque as pessoas Não sabem mais O que fazer Então a gente Brinca com essas coisas A gente tá Debocha de tudo Mas me entristece muito Saber que pessoas Que até ontem Ou anteontem Tinham trabalho Entendeu E conseguiam prover As famílias Estão aí batendo De porta em porta Pedindo comida Desesperados Porque não tem o que comer Aqui em casa A gente tem ficado Vários dias Sem ter o que comer Também Não é fácil Mas eu ainda tenho Um teto na minha cabeça Entendeu E gente que não tem Não conseguiu pagar Aluguel E tá morando na rua Vivendo ao relento Então é tudo muito triste Não é só a pandemia As consequências da pandemia São terríveis Terríveis E tu vê cenas Como aquela das pedras Embaixo do viaduto O que é aquilo ali Botar pedras Que nem lâminas Embaixo do viaduto Que o pessoal Não poder se deitar ali Mas olha o desespero De uma pessoa Que tem que se deitar Embaixo do viaduto Pelo amor de Deus Mas isso não é novo Grande Padre Júlio Chegou quebrando tudo Então o Serra Já tinha feito isso Aqui quando ele era prefeito Aqui em Porto Alegre Também tem Então o Serra Começou essa história Quando ele foi Logo depois da Marta Eu lembro porque Eu trabalhei no governo Da Marta E o coordenador De ação social Aqui na Minha região Então eu lidava muito Com morador de rua Uma das tarefas Era essa Acompanhasse pelo morador De rua E aqui onde eu ficava Aqui na Zona Norte Como fica do lado Da rodoviária Pessoas que vêm De outro ponto do país Para morar em São Paulo Nós ficamos tudo ali em volta E acaba ficando tudo ali Boa parte Coisa que é muito Complicada Explicada Do morador de rua Mas essa Aqui Que é Boa parte do morador de rua É gente que vem de fora Que fica em volta Da rodoviária Por ali Então Aliás eu tenho uma sugestão Para o pessoal de Brasília Pegar todo esse pessoal Que está Com dificuldade Levar todo para o cercadinho Fala que o Bolsonaro Põe tudo eles lá Pedindo leite condensado Ver se sobrou alguma coisa Recebendo os perdigotos É Pede lá Fica lá da claque Então Não é fácil Mas é triste Aqui em Porto Alegre A gente teve ainda O prefeito Que fez a mesma coisa Que o Dória fez Pegou e saiu Expulsando os moradores Da rua Mas ao mesmo tempo Fechando albergues Não sei como é Que foi em São Paulo Isso Mas ele fechou Vários albergues aqui Então tu tem um Milhares de pessoas E pouquíssimas vagas Nos albergues E aqui quando faz frio Faz frio pra caralho Entendeu As pessoas morrem congeladas Esse tempo morreu Uma criatura congelada E morreu do coração Teve infarto E era um jornalista Inclusive Que estava em situação de rua O cara conhecido Nossa Entendeu Foi bem triste E a forma Como eles tratam Essas pessoas É como se fosse um lixo Que tu tem que jogar Na lata do lixo Do espaço sideral Entendeu E nem a gente fala Fulano vai botar tal coisa Da fora Fora onde Nós estamos todo mundo Dentro de um planeta Tu nunca vai botar fora Nada Tudo vai ser Vai cair em algum lugar E é a mesma coisa Que faz com essas pessoas Tu tira elas da rua E tu faz o que com elas Tu vai esconder elas É que nem a situação Das Cracolândias De São Paulo Eles varrem os caras De um lado E eles vão pra outro Porque eles não vão deixar De ser viciados Estão doentes Entendeu Estão na miséria Quer dizer Os prefeitos Eu acho que Conseguem fazer coisas Mais cruéis Até do que um presidente Porque eles estão atingindo O dia a dia das pessoas A vida diária das pessoas Como é que elegem Além do cara governador Depois disso tudo Pessoal Ceis Desculpa O Emmanuel O Enxurnando O Emmanuel Nosso espectador Quer saber Ele ou sua opinião Sobre o estado Comprar o Fafa Essa é pros cavalos Isso aí é pro exército Preflantaria Oficialmente Oficialmente é pros cavalos Eu, assim, eu gosto muito dos soldados, eu gosto de alda, e, assim, eu convivico alguns. Eu sei o que eles comem, eles comem alfafas, todos eles. Eu gosto de carros-cavalos. Não, eles comem. Esses caras comem alfafas. Todo milico comem alfafas. Entendeu? Sabe o que eu fico muito triste? Meu pai serviu, viu, Oene? Meu pai serviu, e ele contava que... Ele serviu até ser cabo e tal. E ele contava que os caras tinham que comer abóbora todos os dias. Era abóbora. Era uma plantação enorme de abóbora gigante. Aí, um dia, ele e mais três camaradas se juntaram, pegaram os jipes, porque eles eram os motoristas, os oficiais e tal. Meu pai já entendia de carro naquela época. Então, ele que cuidava dos jipes. Eles pegaram aqueles jipes e passaram por cima das plantações de abóbora. Destruíram as abóboras tudo. Eles não aguentavam mais comer abóbora. Aí, o que aconteceu? Eles passaram um ano comendo só batata, entendeu? Não serviu pra porra nenhuma. Mas eu tô me lembrando disso agora, porque, porra, aquela lista ali... Não tem nada a ver com o que o meu pai falava do exército. Entendeu? Leite condensado, chiclete, sabe? Carne. Que isso? Não tinha isso tudo, entendeu? Exército é uma coisa pra qual tu ia pra te sacrificar pelo país. Não pra levar a vida boa. Se fosse pra levar a vida boa, não chamava exército, né? Exército é pra guerra, né? Entendeu? Nós temos um exército inútil. E aí, o pessoal fala que eles estão pintando meio fio com leite condensado e tem os politicamente corretos que acham ruim falar isso, que não é pra falar isso, coitadinho dos milicos. Não, coitadinho do povo, né? Os milicos recebem salário. O nosso dinheiro. Entendeu? É muita coisa pra pensar, entendeu? É muita coisa pra... É bem difícil. Nada contra eles comerem leite condensado. Só que eu queria que as criancinhas comessem leite condensado também, hein? Não, mas... Leite condensado faz mal. Bato, não vou dizer... O cloaca era viciado em leite condensado. Viciado. Depois que ele morreu, se eu te contar, eu achei umas cinco caixinhas de leite condensado entre vazias e meia boca que pro dentro do quarto, dentro do guarda-roupa, nas gavetas, ele escondia. Era viciado. Era leite condensado. Mas desde criança. A mãe dele tentou vários esconderijos. Vários. Até dentro do arroz ela botava, atrás da geladeira, ele achava sempre. Até que um dia ela botou embaixo do saco de lixo, da lata de lixo. Aí ele nunca mais achou. E eu acho que ele morreu sem saber. Ela me contou, mas nunca contou pra ele onde é que era o esconderijo definitivo dela. Se fazia mal, não sei. Mas eu acho que é o que mantinha ele em pé. Porque ele era magro, magro, magro. E chupava aquele leite condensado, que nem criança. Eu comprava duas latas de leite condensado pra fazer um pudim. Aí quando eu ia fazer o pudim, cadê o leite condensado? Ele já tinha comido. Era viciado. Agora ele teria mil brincadeiras pra fazer com leite condensado nessa situação que nós estamos vivendo agora. Eu não consigo nem imaginar as coisas que ele diria. Mas eu sei que ele estaria muito puto em tudo isso. Saudade do bloguinho. É. Sinto falta da parceria, de ter com quem conversar. Mas agora que a gente abriu o boteco, a gente pode conversar. Vamos guardando as... Vou começar a anotar as coisas pra te perguntar depois. Na próxima. Pessoal, a gente tá chegando em hora e quinze de boteco. E acho que já podemos caminhar pras nossas saideiras. Qual que é a sua saideira, Carla? Ah, é minha saideira. Bah, eu tô assim, ó. Tô pensando, será que o pessoal que jogou Atari já tá na fila da vacina, entendeu? Que eu sou dessa turma. Pessoal que nasceu no ano do golpe. Sou dessa turma. Eu tô louca pela vacina. Não aguento mais. É muito medo, entendeu? Eu sou muito cagona com esse negócio. Porque eu venho aí de uma série de mortes na minha família, que não tem nada a ver com a Covid. Mas a morte pra mim tem sido muito presente. E aí eu tô cagada de medo, entendeu? Não só por mim, mas pela minha família toda. Pelos meus netos, meus filhos. Meus amigos queridos, como o Enio, por exemplo. Ó, o pessoal tem que vacinar o Enio, gente. O Enio não pode ficar sem vacina, entendeu? E tem situações diversas aí com relação às vacinas. É tudo pingadinho. Não sei se vocês já fizeram conta da soma das vacinas. É ridículo a quantidade de vacina. Isso vai levar anos. Então eu não tenho a menor ideia de quando eu vou ser vacinada, sabe? Eu tô sabendo de notícias de outros países. Por exemplo, na França, eles estão vacinando acima de 25 anos de idade. Então tem uma prima minha, filha da minha prima, que tá morando lá e que tem 23. E tá fodida. Vai ter que ficar sem vacina. Só tão vacinando acima de 25 anos. Então se a gente acha aqui que tá ruim, também não tá bom em outros lugares. Pandemia é uma merda, entendeu? O agravante nosso aqui é que a gente foi obrigado a ficar no pior lugar do mundo durante uma pandemia. O pior lugar para estar é aqui. Eu não tenho coisa boa pra dizer, não, gente. Tô de saco cheio de tudo. Eu quero quebrar tudo. Quero matar esses fascistas, tudo. Não tenho nada de bom pra dizer. Então, se é que eu tô no boteco, eu vou ser sincera. Eu queria só ter uma caixacinha do Enio agora aqui pra tomar. na próxima semana, né, Enio? Vamos providenciar, né? Vamos. Cadê eu? Cadê o Enio? Tiraram o Enio do ar. Foi eu aí. Aí. Bom, Carla, a primeira coisa que eu quero falar é que é assim. Você nunca mais peça desculpa por nada pra mim. Você pediu desculpa lá, eu não pude responder. Você não tem que pedir desculpa de nada. Nada. Não deu pra gente se ver. Eu queria... Eu sempre queria ver você, mas não deu. A gente vai se ver em último momento. Eu também quero tomar minha vacina. Eu já tô preparando as ampulas aqui. Porque, assim, no meu tempo, quando você ia tomar injeção, os caras pegavam algodão e passavam álcool, né? Depois que aplicaram a injeção. Eu tô passando o meu álcool aqui faz tempo. Por dentro, internamente, tomando minha cachaça. Pra chegar bem curtido mesmo, bem... Na hora de tomar minha vacininha, eu tô bem preparado. Mas, assim, eu tô mais preocupado em faltar cachaça do que faltar vacina. Porque num país como o nosso, sem cachaça, não dá pra viver. Não dá pra viver. Infelizmente, cheguei a essa conclusão. Então, eu acho que a salvação do Brasil está no álcool. Entendeu? O álcool já foi propaganda da ditadura, naquela época do pro-álcool. Lá, quando descobri no governo Geisel, né? A possibilidade de você usar álcool como combustível. A partir daí, eu comecei a acreditar mais no Brasil. Mesmo que fosse daquele filha da puta daquele Geisel que fazia propaganda do álcool. Mas essa foi a parte boa da ditadura. Fazer a apologia e a propaganda do álcool. Eu acho que a cachaça cura tudo. Só não cura a Covid, mas tudo. Tudo, 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 tudo a cachaça é da gente. Então, assim, fico muito feliz de estar no boteco. Ainda nem comecei a beber e já acabou. Mas a gente volta. Toda semana vai ter. Na próxima, a gente se prepara melhor, porque aqui eu lembro... Caí... Você vê, eu sou cadeirante. Cadeirante foi feito para não cair. E agora eu caí da live, voltei. Fiquei tudo torto aqui na cama, que eu estava vendo. Mas é isso. Boteco é boteco. E quanto mais sujo, boteco sujo, é melhor. É assim que eu penso. Era isso. Cadê a carne? Cadê o povo? Ô, Enio, na próxima... Te lembra do meu vô Boró, né? Que eu te contei umas histórias dele? Você contava aí as histórias do teu vô. Na semana que vem, eu vou falar duas ainda. Sobre a cachaça e sobre o pró-álcool. Duas histórias boas do seu Boró. Boró é boa. É, Boró é apelido, né? O nome dele era ateu. Eu soube que a herança é forte. Ateu. Ateu Carreta. É filho de anarquista. Filho de anarquista. Graças a Deus. Sem Boró, sem Boró não tem Boró. O sem Boró não tem Boró. Bom, pessoal, com essa frase do Enio, que a salvação do Brasil está no álcool, tivemos a nossa saideira. Esse foi só o primeiro boteco. A gente vai ajustar ainda os motores para os próximos. Espero que quem assistiu tenha gostado. Espero que tenha indicado para os amigos. E a gente conta com a participação de vocês também, que estavam hoje na plateia. Os nomes conhecidos aqui são todos amigos da Rede de Verdade. E o espírito é isso. O espírito é falar, falar sobre a realidade do país, falar bobagem, dar risada, chorar junto. É a alma do boteco que nos foi negada pela pandemia. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco e uma boa noite. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês. Agradeço a todos vocês.